Toca o sino sacristão e acorda o povão! Olha aí, vou anotar essa. Valeu, meu querido. Obrigado pela felicitação. Vamos lá, gente. Mulheres, mulheres, mulheres. Olha lá. Ao vivo, gente. Ô, meu Deus. Você. Pessoal, você que está em casa e pelo rádio, agora é rádio, televisão. Pessoal, pela primeira vez entrou aqui e na televisão, no rádio, fazendo, cantando os parabéns. Que alegria, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.